E o eleitor precisa prestar atenção a uma pequena mudança na hora de votar. O Lucas Josino tá com a gente, vai trazer informação. Fala aí, Josino, bom dia. Tudo bem, Sheila? Bom dia pra você, pro Megale, pra Carla, pros nossos ouvintes. Nós estamos na frente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, porque aqui vamos fazer uma simulação de voto. Esse ano tem uma novidade comparada às outras eleições. Muitas reclamações chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE, durante as duas últimas eleições, 2018 e 2020, justamente porque muitos eleitores disseram que não conferiram em quem votaram no momento em que apertaram as teclas. Tanto pra deputado federal, estadual, senador, governador. Isso aconteceu muito. Então o TSE mudou um pouco o sistema de votação. E a partir desse ano, todo eleitor, quando clicar ali, por exemplo, o primeiro voto, deputado federal, precisa esperar um segundo, porque ali ele vai conferir o número certo em quem votou, e aí depois aperta o confirma. Se vocês, por exemplo, apertarem imediatamente o número e depois o confirma, não vai dar certo. Precisa esperar um pouquinho. Esse um segundo, justamente, é pra evitar esse tipo de reclamação. Luquinha? A gente vai fazer uma simulação... Oi, oi Megalho. Vamos fazer a simulação, sim, mas... E se eu apertar rapidinho? Tá, confirma. O que acontece? Não vai. Nada. Não vai. Mas aí... Você não vai perder o voto. Mas eu não vou perder meu voto, vou ter outra chance. Você não perde o voto, você vai ter outra chance. Vai esperar um segundo, e aí sim você vai apertar o confirma. É como se estivesse carregando. A barrinha não vai ter carregado ainda. Precisa esperar carregar, e aí você vai apertar o confirma. Tá, então sem assodamento. Com calma. A unha não vai fugir. Vou contar, a gente recebeu esse vídeo aqui na Band News, aliás, tá circulando, né? Como muitos e muitos outros vídeos, é justamente um vídeo de um senhor falando esse ano tem uma pegadinha na eleição, porque tem que esperar aparecer ali embaixo, confira o seu voto, e se você apertar antes, seu voto tá perdido. Já era, acabou, você perde a chance de votar, então não. Vai de fato aparecer a barrinha ali embaixo, tem que esperar ela terminar de carregar, Isso porque tem muita gente, como diz o Miguel, assodada, né? Tenta votar o mais rápido possível, e fala, ah, eu votei em 27 segundos. Não tem necessidade de votar. Não tem competição, gente. Não precisa ficar enrolando na cabine de votação, mas também não tem necessidade de se apressar tanto. Então tem que esperar um segundinho ali, olha, ver se é o candidato mesmo, até apertar o confirma. Esse tiozinho aí que ficou famoso, ele é meio lunático, né? Porque na cabeça dele, o TSE colocou, confira o seu voto, né? Lá embaixo, no rodapé, pra provocar uma confusão na cabeça do eleitor, porque segundo ele, confira e confirma é a mesma coisa. Então você vai ver, confira, você vai confirmar, e aí você vai perder o voto, isso é um truque pra prejudicar quem, exatamente? Quem não consegue ler, não consegue distinguir, é uma loucura. Ele fala lá, confira e confirme é a mesma coisa. Não, não é não. São diferentes. Ele fala, ah, se você se enganar e quando disser confira, você confirma, aí você fez errado, aí você perdeu o seu voto. Não, é mentira, né, Josina, é mentira. É isso, é fake news. A gente tá aqui, jornalismo profissional, justamente pra trazer a verdade, esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. É pra confirmar o voto. Precisa, esperece um segundo, não muda nada na vida de ninguém, é um segundo a mais pra cada voto, não vai gerar fila nem nada disso. Agora, por exemplo, tem uma outra novidade, porque se vocês votarem na legenda do partido, aí precisa confirmar duas vezes. Vai tá lá também, confira o seu voto, aí você aperta confirmar, aí depois você precisa apertar duas vezes, aperta de novo, o confirma aí sim, o voto vai tá validado. Tudo isso acontece de forma rápida e bem explicativa na hora do voto. A gente vai fazer isso ao vivo depois aqui na Band News também.